Oi, incríveis! Bem-vinda a mais uma sessão de perguntas e respostas sobre o diário. Vou responder as últimas perguntas que vocês enviaram, tá? Eu posso escrever mais de uma coisa que eu quero que aconteça? Gratidão pelo meu conteúdo incrível. Ei! Sim, eu sempre escrevo várias coisas que eu quero que aconteça. Não foco em uma coisa só, não. Geralmente eu coloco a várias categorias e todo dia. Então eu falo um pouco sobre relacionamento, um pouco sobre trabalho, carreira, inspiração, criação. Falo sobre família, saúde. Então eu sempre coloco um pouquinho de cada coisa. Tem dias que eu vou focar mais em uma coisa. E aí eu sempre coloco só umas afirmações sobre as outras coisas. Mas a maioria dos dias eu coloco um pouco sobre cada categoria. Tem épocas que eu sinto vontade de focar em uma coisa só por um tempo pra testar. Mas o meu normal é um pouco de cada coisa. Então você vai sentindo o que faz mais sentido pra você em cada dia. Quanto tempo pra começar a dar certo? Minha resposta é... É automático. É o seguinte. O ato de escrever é o quê? Vamos lembrar. É você escolher, criar, visualizar, sentir, descrever. Descrever, sentindo e visualizando. Né? Todo esse processo traz pra você... A intenção é essa. Então foca nisso. Que a intenção é de trazer pra você a energia do que você quer. É tanto que já não precisa mais acontecer necessariamente, literalmente, se manifestar porque você já tá sentindo que é seu. Você tem tanta certeza disso que já é. Então você não tá sentindo falta de nada. Isso é muito importante. Não tá faltando nada. Já tá aqui na sua energia. Então no momento que você faz esse processo todo, já aconteceu. Então é automático. Agora, pra manifestar o tempo que vai acontecer, que vai demorar pra se manifestar nessa realidade, vai depender de quê? Quando que você vai se decidir e está pronta para receber. E esse é um trabalho que pode ser rápido, pode ser mais demorado. Vai depender do que é. Vai depender de que fase que você tá. Às vezes precisa demorar mais. Mas você que tá decidindo isso tudo, mesmo você sem saber que você tá decidindo, é você que tá decidindo. Então fazer um trabalho pra começar a aceitar mais ajuda muito. E de começar a se preparar pra ser essa pessoa que já manifestou as coisas que já estão na sua energia. Então todo é um trabalho de você agora. Agora que você já pediu e tá trazendo isso pra essa energia com frequência, que tá ali, já tá, já é seu. O próximo passo é você decidir aceitar. Energeticamente é automático. Você disse que precisa ser pela manhã. Fiquei na dúvida. Como iniciar? Escrevo sobre como vai ser o meu dia? Detalhado? Sim e não. Depende. Depende do dia. E eu sempre faço esse, do dia detalhado, assim, de que eu acordei, aconteceu assim, aconteceu assim, que legal, aconteceu assim. Aí no final eu termino com ou isso ou melhor. Sou eu fazendo uma técnica que agora eu descobri que o nome é scripting, que é fazer um roteiro do seu dia. Você pode escolher fazer o roteiro de algum acontecimento qualquer. Pra mim isso funciona muito quando tem a ver com viagem. Se tem algum evento que você quer que corra tudo de um jeitinho, que for o melhor possível, então vale a pena escrever assim. Então eu prefiro assim, cada dia eu escrevo sobre coisas que eu quero, que eu estou já atraindo pra minha energia. São coisas diferentes todos os dias diferentes. Eu uso técnicas diferentes todos os dias também. Simplesmente você começa fazendo esse processo. Escolhe, visualiza, criando, sentindo, sentindo, descrevendo, sentindo, escrevendo. Você pode focar no seu relacionamento, no seu trabalho. Eu preciso esquecer literalmente do meu pedido pra poder funcionar? Comecei a desejar ele, já fazem umas duas semanas, mas ele não sai da minha cabeça e eu fico esperando, esperando, esperando. Durante essas duas semanas tive algumas surpresas com relação ao pedido, mas nada dele mesmo aparecer. Olha, a dica já está na pergunta aqui. O fato de a gente ficar esperando, 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 essa é a nossa energia. Então a energia de uma pessoa que está esperando alguma coisa acontecer é uma energia de estar faltando alguma coisa. E sempre que você tem essa energia que está faltando alguma coisa, que alguma coisa precisa acontecer antes para você sentir alguma coisa sobre você, ou para acontecer alguma coisa, essa energia atrai o que? Falta. Continua faltando, não vai acontecer nada. Você não tem como atrair uma coisa sentindo outra. É impossível, não funciona. A hidratação é você sentir antes e aí a coisa acontece. Então se você está esperando, você está sentindo falta, está faltando alguma coisa. Começa a pensar assim, como que eu vou me sentir quando acontecer? Agora no caderno você vai escrever, agora que aconteceu eu estou me sentindo assim. Eu sou assim, já aconteceu, que bom me sentir assim. Então a energia agora é de uma pessoa que já tem o que ela está querendo. É essa energia que não tem como não atrair, porque já é seu. Então evita isso e lembre disso, não está faltando nada. E super legal que você já curtiu esse vídeo, muito obrigada. E eu estou muito feliz e agradecida agora que você lembrou de se inscrever aqui no canal. Ei, bem-vinda. Se você tem sugestão para o próximo capítulo, fala aqui. Bate papo comigo aqui nos comentários, tá? Tchau, até a próxima. Gostou dessas plantas? Eu estou na onda de plantas aqui em casa, está cheia de plantas pela casa toda agora. Eu achei legal usar o cenário, legal, né?